A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Foi realizado na manhã desta sexta-feira, 6 de abril, a Operação Rodeio no município de Serro Grande do Sul no combate aos crimes de furto, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ao todo foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão e três mandatos de prisão preventiva. Seis pessoas foram presas. Foram apreendidos na operação diversos objetos furtados, além de uma espingarda, munições e duas motocicletas. Uma em ocorrência de furto e a outra utilizada em três roubos realizados recentemente. Participaram da Operação 32 Agentes e dois Delegados em 10 Viaturas. Fui. 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 Obrigado.